É, bom, vamos passar pra próxima novidade aqui do evento, que essa sim, pegou todo mundo de surpresa, ainda teve alguns rumores e tal, que a Marvel tava investindo em novas produções, mas foi anunciado Marvel's Wolverine, né, que foi só um teaser bem curtinho, mas que empolgou, viu? Eu lembro que eu tava assistindo e tinha muita gente falando assim, não, é Deadpool, é Deadpool, os outros, não, claro que não, é Wolverine e tal, aí na hora que mostra a garrinha assim, ó, tá, nossa, Wolverine, aí Raí para no jogo. É, eu quero ver como é que vai ser essa, como eles vão tratar o Wolverine, porque primeiramente, quando você pensa em Wolverine, você pensa em violência, assim, eu quero ver se, aparentemente, não foi confirmado, vai se passar no mesmo universo do Marvel's Spider-Man, tem até um, eu tirei aqui, que da matéria que saiu no site do The Enemy, tem um, alguns easter eggs que tem assim no trailer, que dá a referência que vai se passar no universo do Marvel's Spider-Man. Eu quero ver como é que eles vão tratar isso de violência com o Wolverine. É, eu quero ver como é que, é, também quero ver como é que vai ser o jogo, porque tem muita gente que tem uma grande esperança no jogo por causa do, do último jogo que teve, né, do Wolverine? Teve um jogo do Wolverine, eu lembro qual, mas... É o Origin, mas foi há muito tempo. Foi o Origin, que foi, tipo, muito bom, assim, todo mundo que jogou curtiu demais. Acho que 2009 o jogo, cara. Sim, eu acho que eu joguei, acho que eu joguei ele num 360, ou foi num PC de um amigo meu. Dizem que o jogo é melhor que o filme. É, mas é... É, não é muito difícil. Mas o jogo, mas o Orange era muito bom, e aí vai ter um novo jogo do Wolverine, né, então, espero que tenha uma pegada, assim... É, e o que que tu achou, cara? Cara, e é Insomniac que tá fazendo, bicho? Gente, se é Insomniac, eu boto fé, automaticamente. Os caras mandam muito bem, e, pelo amor de Deus, que máquina de fazer jogo, né? A gente vai falar daqui a pouquinho também de outro game deles que tá pra sair, mas é jogo atrás de jogo, cara. E eu boto muito fé no trabalho, tipo, eu acho que se tem alguém que pode fazer um jogo de super-herói decente, que o Wolverine merece, são eles. Com certeza, e já que você destacou isso daí, meu, parece que é Insomniac que trabalha com escravos, cara, assim... Que é incrível, os caras lançaram o Spider-Man 2018, dois anos depois teve o Miles Morales, que é um standalone, não é no nível de tamanho, né, que o Spider-Man 2018 tem acho que mais de 20 horas de campanha. Mas é um puta jogo, o AAA, o Miles Morales, teve o Ratchet & Clank esse ano, e em 2023 vai ter o Spider-Man 2, que vai ser um AAA também, bem grande. E ainda tem o Wolverine, que a gente vai comentar daqui a pouco, até adiantei a pauta, mas tudo bem. Mas o Wolverine, pelo comentário aqui, que foi retirado do PlayStation Blog, ele tá ainda no início do desenvolvimento, então a gente vai demorar um tempinho aí pra ver mais informações, realmente uma previsão de lançamento, mas empolgou muito. Vou até destacar aqui o trecho retirado do PlayStation Blog, que comenta o seguinte, Embora o desenvolvimento do Marvel's Wolverine esteja ainda muito no começo, pelo que vi da sua narrativa emocionante e jogabilidade, que rompe limites, a equipe está criando algo muito especial. Bom, o que nos resta é esperar um jogo que provavelmente vai ser muito bom, a gameplay principalmente, acho que combina muito o gameplay do Wolverine com o que já existe no Marvel's Spider-Man, que você já tem aquela parada de apertar um botão pra dar o contra-golpe, você já imagina, consegue imaginar o Wolverine fazendo aquilo, entendeu? Acho que, se você até tiver comentado do Deadpool, que eu acho que seria outro personagem que combinaria. Deadpool, então. Eu fiquei na experiência do Deadpool, né, porque o último jogo que teve deles da Xbox 360, né, a Xbox 360 que eu joguei, foi muito bom o jogo. É, ele teve um remaster pro Play 4 também, pro Xbox One. Então, foi muito bom, eu curti bastante jogar o jogo. E aí, né, eu tenho muita esperança de que eles lancem um outro jogo Deadpool. É, mas um passo de cada vez, quem sabe esse ano é que pega o Deadpool pra fazer um jogo também, né? Os caras são uma máquina, e... Não, não, se eles pegarem, aí acabou pra mim, é... Por quê? Porque eu não tenho o Playstation, né? Ah, verdade. Tranquilo. Bora falar logo do próximo projeto da Insomniac, que foi anunciado que é o Marvel's Spider-Man 2. Que esse daí não pegou muita gente surpresa, né, porque todo mundo já tava esperando, mas foi um puta anúncio. Eu fiquei triste. Fala o memo. Fala. Não precisava ter anunciado agora. Pô, o negócio vai sair em 2023, né? E o Wolverine, cara, que nem tem previsão de lançamento. Pô, quem tem ansiedade aí, cara, acabou, mano, pô. Vou ter que ficar esperando até 2023. Ah, pegar o hype do filme do Homem-Aranha, né? É, é verdade, né? Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Que apareceu o Venom. Eu falei, cara, o Venom vai... Ah, mas a Sony... Vai ter tanto o Peter quanto o Miles e o Venom. Vai ser muito. Os caras tão pegando pesado. Esse evento da Sony, eles fizeram... O que eu não gostei, que eles fizeram de sacanagem, muitos jogos eles não mostraram a data. Ah, é. Ah, padrão Sony, né? Good of War. Good. É, good. Good for. É o bom de guerra. É o bom de guerra. Que foi triste, mano. Eu fiquei triste, porque... Ah, mas eu acho que não vai demorar muito não pra chegar. Ah, eu sei, mas os caras não falam a data. Vai ver, a gente vai falar, né? Mas, tipo, no Good of War... Calma, segura, calma. Calma, segura. A gente vai falar daqui a pouco. Vamos focar no Marvel's Spider-Man 2. Ó, o Spider-Man 2... Bom, primeiro, Karpis, quer comentar o que tu achou do anúncio do jogo? Cara, só empolgadasso que vai ter esse combo aí de Peter, Miles, Venom... Agora eu preciso jogar o Spider-Man do PS4, porque eu não joguei ainda. Mas tem tempo, pelo menos. Até 2023 dá. Venom, pra quem tinha zerado o Miles Morales, tem um easter egg, uma cena pós-crédito, na verdade, do Venom, no final. Que, na verdade, o que vai ser interessante é que não vai ser o Eddie Brock, né? Que vai ser o Venom. Vai ser o Harry, o filho do Norman Osborn. O Harry? É, o Harry. A última cena pós-crédito... Ah, caraca, tô contando spoiler pro Carpenedo que nem jogou. Desculpa aí, cara. E pra toda audiência também. Pra toda audiência. Acabou, quebrou o programa. Agora que eu me liguei, agora que eu me liguei. Mas não, tranquilo, a gente coloca um sinal de spoiler aí antes desse trecho. Mas tranquilo. Mas é isso, acho que como o Carpenedo comentou, também tô muito empolgado pra ver essa dinâmica, como é que vai ser o Miles e o Peter. Será que a gente vai ter uma mecânica como já tem no GTA V? Que você escolhe o personagem ali pra jogar? Ou vai ser por capítulo mesmo? Determinado ato do jogo, vai ser Miles e só. Acho que vai ser por capítulo. Depois, Peter. Que nem tem... É tipo uma pegada do Injustice, era assim, né? É, sim. A campanha que é. Tipo, cada capítulo você joga com o personagem. Pode ser. Seria mais ou menos isso. Mas seria muito legal se colocassem... Mas tem cena que tá os dois juntos, né? Eu não sei se, tipo, no meio da luta, assim, você pode intercalar entre os dois. Pode ser. Pode ser algo mais scriptado, ou realmente a Sonic pode dar na tua mão. Não sei. Mas é que também, assim, eu acho que, tecnicamente, eu acho que eu não teria nenhum problema de você escolher mudar ali como se fosse no GTA mesmo, o 5. Porque, assim, cara, na gameplay não muda tanta coisa, assim, entre eles, né? O Miles tem dois poderes a mais que o Peter, né? Que é ficar invisível e eletricidade. Mas aí, é... Acho que tecnicamente não deve atrapalhar muito. É, que como é um jogo de história, eu não sei se, tipo, ou os dois vão ser o protagonista, ou os dois vão ser meio que o protagonista, ou um só, né? Aí tem que ver, assim, porque acho que se for uma pegagem, ou só um protagonista... Ah, não, os dois vão ser o protagonista. Eles vão fazer você jogar mais... Com certeza. Ah, não sei, né? E o grande... Ah, e um detalhe é que teve um easter egg, uma referência ao Craven, o caçador, que quem a voz, que não sei se vocês perceberam, mas no começo do teaser, tem uma voz com um sotaque meio russo, assim, meio... Que aí o pessoal tá teorizando que pode ser o Craven, né? Que aí vai ser um puto... É, vai ser bem legal. É porque não pode ter só um vilão, né? A gente sabe, né? Homem-Aranha enfrentando um vilão só em um jogo ou filme, é difícil. É, você vê no filme agora, ele vai enfrentar logo quatro de uma vez, né? Por enquanto, quatro, né? Por enquanto.